Olá, que bom ter você assistindo a mais um programa da série Princípios. Você é daqueles que sente arrepio só de pensar em se unir a uma igreja? Já se decepcionou com gente que se descrente? Então você tem que assistir a este programa, pois o tema de hoje é Para que é preciso de uma igreja? Ele permaneceu através dos tempos O livro de Deus A Bíblia Indispensável em nosso mundo complexo Está escrito Transmitindo esperança ao redor do mundo Apresentado por Fernando Iglesias Outro dia eu tinha acabado de pregar numa igreja Quando um rapaz me chamou para conversar com a esposa dele Ela não parava de chorar Pensei que talvez pudesse ser um problema de casamento, problema conjugal Mas para minha surpresa, no meio das lágrimas ela disse assim Pastor, essa igreja me faz mais mal do que bem Eu ainda estava espantado e ela continuou Sabe, pastor, quando eu cheguei a essa igreja As pessoas sorriam para mim, me agradavam Elas visitavam a gente em casa Viviam convidando para passeios Mas o tempo foi passando Eu fui me sentindo como quem já é de casa De repente parece que as pessoas esqueceram de mim E o pior não foi esquecerem O pior é que quando começaram a surgir problemas de relacionamento entre pessoas e eu Comecei a ficar assim com uma impressão De que todo mundo estava falando de mim Da minha família, da nossa vida Eu passava e parecia que todo mundo me olhava Pastor, essa igreja me faz mais mal do que bem Será que esse é um problema único? Será que ela é o único ser humano na face da terra A se sentir sozinha, desamparada Mesmo estando dentro de uma igreja? Será que ela é a única pessoa que abraçou uma fé E uniu-se a uma igreja pensando Que ia ser feliz para sempre E de repente teve os seus planos frustrados? Por que as pessoas se frustram com as suas igrejas? Aliás, para que eu deveria me unir a uma igreja? Se Deus está em todos os lugares Por que então eu tenho que ficar aí Aturando gente que eu nem conheço E conviver como se nós fôssemos irmãos? Nós que somos cristãos temos que assumir a verdade Infelizmente a igreja tem problemas Se você está conhecendo agora a igreja Adventista Está maravilhado porque nós procuramos seguir a Bíblia e só a Bíblia Se você está animado pensando que encontrou a igreja Onde finalmente não existe nenhum problema Você está enganado Os membros dessa igreja tem sim muitos problemas Infelizmente aqui também existem pessoas críticas Existem fofoqueiros e fofoqueiras Existem aqueles que vivem reparando na vida dos outros Outro dia eu li uma frase de Gandhi Que me deixou muito chateado A frase dizia assim Eu não sou cristão por causa dos cristãos Gandhi era um bom homem E a opinião dele tem muita influência O que você acha que ele quis dizer com isso? Quem sabe você conhece um vizinho crente Que vive brigando com a esposa e todo mundo escuta Ou quem sabe algum parente seu Emprestou dinheiro a um crente que não devolve E nem dá satisfação se pretende devolver ou não Quem sabe o pior funcionário que você tem na sua empresa É um crente Pode ser também que a sua vizinha que vive indo à igreja É a mais fofoqueira da rua Sem dúvida Gandhi declarou isso Porque ele queria deixar bem claro Que ele não gostaria de macular a sua reputação Ao se misturar com cristãos cheios de defeitos e falhas Antigamente ser cristão era sinônimo de honestidade Hoje em dia Ser cristão é quase sinônimo de ignorância Não é assim nas novelas que você assiste na TV Quando eles precisam de um pai bem ignorante Antiquado Eles arrumam logo um personagem com a Bíblia debaixo do braço Com certeza nós cristãos Temos também uma parcela de culpa nisso Mas se as coisas são assim Por que então eu deveria me unir a uma igreja? Essa resposta se divide em duas Primeiro A igreja está sim Cheia de gente que tem problemas Segundo O que está escrito em Hebreus 10, 25 é o seguinte Não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns Antes, quanto mais vemos que o dia se aproxima Você prestou atenção? A Bíblia diz Não deixemos de nos congregar E tem mais A Bíblia descreve o fim desse mundo Como as bodas O casamento entre Cristo e a sua igreja Ou seja Se você quiser se salvar no fim de tudo Vai precisar estar dentro da igreja A igreja é o único barco nesse mundo conturbado E se quisermos nos salvar Precisaremos estar dentro desse barco Aí você fala para mim Quer dizer então que primeiro você disse Que a igreja é cheia de problemas Fofocas Gente defeituosa Depois você vem e me diz Que para eu me salvar Eu preciso estar dentro dessa igreja Desse jeito você está querendo então Me condenar a ser infeliz Para o resto da vida Afinal Para que as pessoas vêm à igreja? Para que você viria à igreja? Para ser feliz? Afinal Para que as pessoas em geral Procuram igrejas? Para que você iria até uma igreja adventista Por exemplo? Para ser feliz? Então saiba Que você está indo Ao lugar errado É isso mesmo Eu vou explicar o porquê Quando eu faço casamentos Eu costumo dizer aos noivos Sempre a mesma frase É uma frase que eu aprendi Com um frei franciscano Diga logo o seguinte Noivo Você quer ser feliz? Noiva Você quer ser feliz? Então não se case Entendeu? Não? Não entendeu? Vou explicar melhor ainda Se você está se casando Para ser feliz Então não deve se casar Deve se casar Quem quer fazer o outro feliz Fazer feliz E aí muda tudo E agora? Entendeu? Para que você vem à igreja? Para ser feliz? Então você está vindo ao lugar errado Você deve vir à igreja Se você quiser fazer outros felizes Não para ser feliz Acontece que nós Nós nos tornamos uma geração De cristãos egoístas Nós estamos acostumados A ver programas de televisão Onde vivem se prometendo Você quer ter dinheiro? Quer ser curado? Quer ser empresário? Venha para a igreja E você vai receber tudo Assim as pessoas hoje Estão procurando as igrejas Para receber bênçãos Receber dinheiro Receber curas Enquanto isso Jesus disse Mais bem-aventurada coisa É dar do que receber Atos 20 e 35 Deus nos convida A irmos à igreja Para abençoarmos uns aos outros E não para sermos abençoados Cristo não chamou seus apóstolos Para serem abençoados Mas para abençoar Lembra-se de Paulo? Paulo era um homem de poder Ele podia curar cegos De nascença Aleijados Ele podia Pelo poder de Jesus Ressuscitar mortos E ele o fez Paulo tinha o poder Vindo de Deus Mas Paulo tinha um problema De saúde Por três vezes Ele orou a Deus Pedindo que o curasse Desse problema Que ele chama de Espinho na carne Porque deveria ser Uma doença chata Mas Deus disse para Paulo Mais ou menos assim Paulo meu filho Você está confundindo as coisas Eu não chamei você Para você ser abençoado Eu chamei você Para você abençoar aos outros Paulo vá abençoar aos outros E aguente firme aí essa doença A minha graça te basta Pois o poder de Deus Se aperfeiçoa na fraqueza As pessoas precisam descobrir Nós precisamos descobrir Que se abençoarmos Sairemos todos abençoados Acontece que nós estamos dispostos A receber sempre O carinho de um pai amoroso Gostamos dos beijinhos Lembramos das histórias Que ele contava Mas quando nosso pai Fica velho Ninguém está disposto A trocar as suas fraldas Queremos só as coisas boas Da igreja Não as coisas ruins Nos casamos Sempre sonhando com o príncipe A princesa encantada Mas quem é ele ou ela É aquela que faz tudo O que eu quero É aquela que nunca erra Que nunca me aborrece Que está sempre disposta A ouvir a minha opinião A princesa encantada É aquela que não exige Que eu mude em nada E assim Eu posso continuar Sempre vivendo A minha vida egoísta Nesse meu universo Onde só a minha felicidade É o que importa Uma pessoa passa a fazer parte De uma igreja No momento do batismo Aliás Mais do que fazer parte Da igreja A pessoa passa a fazer parte Do que a Bíblia chama De o corpo de Cristo No momento do batismo Da mesma maneira Que os noivos Passam a ser um Depois do casamento Assim também Nós passamos a ser um Com Jesus E com os outros Depois do batismo Mas o que é batismo? Igual o casamento O batismo na água É um compromisso Público com Deus É uma demonstração Pública De que a partir daí A partir daquele momento Você deixa de pertencer A qualquer outro E pertence A Deus A partir do momento Que você se batizou Você inicia Uma nova vida Ao lado de Deus E do mesmo modo Que os recém-casados Constroem uma nova vida Assim também acontece Com a pessoa Quando ela se batiza Como o apóstolo Paulo Diz em 2 Coríntios 5,17 E assim Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas Já passaram Eis que se fizeram novas Espiritualmente O batismo Tem um sentido Ainda maior Porque ele significa Também O perdão Dos pecados passados Veja o que Pedro Diz em Atos 2,38 Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para perdão Dos vossos pecados E recebereis O dom Do Espírito Santo Prestou atenção Na sequência Primeiro O arrependimento Depois O batismo E só depois Do batismo É que vem finalmente O perdão Dos pecados Mas para eu me arrepender Dos meus pecados Eu preciso saber antes O que é pecado Por isso Jesus Em Mateus 28,19 e 20 Diz o seguinte Ide, portanto Fazei discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tenho ordenado Jesus deixou muito claro Que eu tenho que ser aluno Ou discípulo E depois de aprender Que sou pecador É necessário Que eu seja batizado O batismo É uma parte essencial Do plano de Deus Para a salvação Mas existem Dois erros Que as pessoas Cometem sem saber Primeiro Pensar que o batismo Não é necessário É um grande engano Pensar que apenas Crer é suficiente E que o batismo É simplesmente Uma cerimônia Uma mera formalidade E que é condicional Quem quiser pode se batizar E quem não quiser Não precisa se batizar Preste atenção Nas palavras de Cristo Em Marcos 16,16 Quem crer E for batizado Será salvo Quem porém não crer Será condenado Jesus não deixa dúvida O batismo É indispensável A segunda crença errada A respeito do batismo É as pessoas pensarem Que é necessário Ser batizado Mas que não é necessário Crer Você deve estar aí Se perguntando Mas isso não existe Imagine se alguém Que não crer Vai se deixar Ser batizado Mas eu posso garantir Para você Que isso é mais comum Do que você imagina Me responda o seguinte Um bebê Tem consciência Daquilo que ele está fazendo Você acha que um bebê Quando é batizado Ainda bebê Ele crê Um bebê tem condições De saber o que é pecado Para se arrepender E receber algum tipo De ensinamento doutrinário Aprender a Bíblia É claro que não E quantos bebês Já foram batizados Sem crer Agora veja o exemplo De Jesus Quando ele era bebê Ele não foi batizado Mas com 40 dias De idade Ele foi apresentado Na igreja Lucas 2.22 Diz Passados os dias De purificação Levaram-no a Jerusalém Para o apresentarem Ao Senhor Viu só? O menino Jesus Foi apresentado Mas não batizado É exatamente por causa disso Que a Bíblia faz questão De mencionar A idade Com a qual Jesus Foi batizado Está em Lucas 3.21-23 Sendo batizado Jesus E estando a orar O céu se abriu E o Espírito Santo Desceu sobre ele Em forma corpórea Como pomba E ouviu-se Uma voz do céu Tu és Meu Filho amado Em ti Me compraso Ora Tinha Jesus Cerca de 30 anos Ao começar O seu ministério E quanto ao método Correto De se realizar A cerimônia Do batismo Embora a Bíblia Diga que existe Apenas um método Nós conhecemos Três Aspersão É aquele método Quando a água É aspergida Respingada Sobre a pessoa Outros já ensinam Que deve ser Por efusão A água É derramada Sobre a pessoa Utilizando-se As duas mãos Como concha Por fim Tem os que dizem Que o batismo Deve ser por imersão A pessoa A pessoa é totalmente Imersa nas águas E agora Aspersão Efusão Ou imersão Ou será que De qualquer maneira Está bom A palavra batismo Vem do grego É baptizo E o correspondente Do latim É baptizare Que significa Literalmente Afundar Mergulhar Imergir Isso apoia Totalmente A ideia De que o verdadeiro Batismo É aquele Em que se é Completamente Submerso Sob a água Esse é o verdadeiro Sentido da palavra Batizar Tem mais Mateus 3,16 Nos diz que Jesus Foi batizado E saiu Logo da água E a gente conclui Que ele tinha Entrado na água Para poder sair dela João 3,23 Nos diz que João batizava Em Enon Porque havia ali Muitas águas Se ele estivesse Apenas respingando Ou derramando Um pouquinho de água Para batizar Porque teria sido Necessário Muita água Paulo compara o batismo Ao sepultamento Quando nós vemos Romanos 6,4 Encontramos o seguinte Fomos, pois Sepultados Com ele Na morte Pelo batismo Para que Como Cristo Foi ressuscitado Dentre os mortos Pela glória Do Pai Assim também Andemos nós Em novidade De vida Não sepultamos Um corpo Jogando apenas Uma pá de terra Sobre ele Nem tentaríamos Sepultar o velho Homem do pecado Simplesmente Com umas poucas Gotas de água Por essa razão Paulo em Efésios 4,5 Afirma Há um só senhor Uma só fé Um só batismo Ou seja O batismo Por imersão Você sabia que A catedral de Pisa Na Itália E a catedral De São João A maior igreja De Roma As duas Possuem tanques Batismais Sabia também Que a igreja católica Batizava as pessoas Por imersão Foi só no começo Foi só no começo Do 15º século Que a igreja católica Aceitou a aspersão Como o equivalente A imersão Só no livro De Atos dos Apóstolos Na Bíblia Encontramos nove casos De batismos Em todos Batismo por imersão Veja dois exemplos Atos 8,12 Quando porém Deram crédito A Filipe Que os evangelizava A respeito do reino Iam sendo batizados O detalhe aqui É que eles Iam sendo evangelizados E iam sendo Batizados Veja que depois Da tomada de decisão Não dá para ficar Adiando muito o batismo Atos 22,16 Diz E agora Por que te demoras? Levanta-te Recebe o batismo E lava os teus pecados Dos exemplos bíblicos De pessoas que se converteram Paulo foi um dos que mais demorou Para se batizar Três dias Mas isso porque ele estava Isolado e cego Não havia quem o batizasse Ainda assim Quando Ananias foi até ele Perguntou Por que te demoras? Será este o teu caso? Estou falando a alguém Que vem adiando A muito a sua decisão? A realidade mostra que Alguns que deixaram para depois Acabaram adiando tanto Que o batismo acabou nunca acontecendo Veja o caso do rei Agripa Em Atos 26,28 Então Agripa se dirigiu A Paulo e disse Por pouco me persuades Me convences A me fazer cristão Nunca mais a Bíblia Menciona o rei Agripa Ele deixou passar A sua oportunidade De se entregar a Jesus De se batizar Em Hebreus 3,7,8 É dito o seguinte O batismo é o meio De receber um novo membro Na família de Deus É através do batismo Que a pessoa passa a fazer Parte do corpo de Cristo Veja o que diz em Atos 2,41 e 47 Então os que aceitaram a palavra Foram batizados Havendo um acréscimo De 3,000 pessoas naquele dia E acrescentava ao Senhor A igreja Aqueles que se haviam de salvar Depois batizada A pessoa está completamente perdoada Nasceu de novo É uma nova vida Mas será que depois do batismo Ela nunca mais vai pecar? Infelizmente Continuamos a ser pecadores Por isso a igreja Tem pessoas com defeitos Porque enquanto vivemos Nesse mundo Continuaremos a ser falhos Cometendo erros Então vem a pergunta E aí? Como eu faço? Cada vez que eu pecar Então vou ter que me batizar de novo? Jesus sabia que poderia acontecer De nós pecarmos Mesmo depois De termos sido batizados Assim para que a gente Não precisasse ser batizado novamente Cada vez que pecasse Ele nos ensinou Que nós deveríamos participar De uma cerimônia Chamada Santa Ceia Vamos usar a nossa imaginação E viajar para o ano 31 da nossa era Esse foi exatamente o ano Em que Jesus foi crucificado Quero que você vá comigo Até o último momento Que Jesus passou com os seus discípulos Os últimos momentos São sempre muito importantes Na vida de alguém Quase sempre tensos Jesus não estava apenas Partindo de viagem Ele O próprio Deus Havia se transformado em um homem Veio a esse mundo Para pagar o preço do pecado Que é a morte E o momento estava chegando Todo o tempo Em que ele estava com os seus discípulos Ele tentou fazer com que eles Entendessem Que o reino que ele veio Para instaurar Para construir Não era um reino terrestre Como o de Roma Mas que ele veio Para ganhar a vitória Com a sua morte Tentou fazê-los entender Que se ele não morresse Eles não viveriam A vida eterna Tentou fazê-los entender Que embora Satanás Tivesse invadido o mundo Com as suas ideias De que o mais forte Tem que vencer O mais fraco No reino do céu É o mais forte O mais humilde É o melhor Agora Jesus Tinha que deixar As suas últimas palavras Tinha que viver com ele Com eles Os seus discípulos Os últimos momentos Dar a última mensagem Então ele lê um trecho Da Bíblia Ele escolhe o livro de Êxodo Exatamente na noite Em que o povo de Israel Foi liberto Do cativeiro do Egito Leu quando Moisés Instruído por Deus Ordenou que o povo Passasse o sangue Do cordeiro Na porta da casa Para que a vida Dos seus filhos Fosse poupada Enquanto Jesus lia Ele se lembrava Daquela noite Lá no Egito Pois ele mesmo Jesus estava ali Presente com Moisés Enquanto ele lia Os discípulos Automaticamente Adaptavam a história Do Egito Para aqueles dias Que eles estavam vivendo Sob o cativeiro de Roma Ainda esperavam Que Jesus Fosse libertar Israel De Roma Mal sabiam Que ele libertaria O mundo todo Esperavam que ele Lutaria contra Roma Por isso não entendiam Que ele Estava lutando Contra os poderes Das trevas Enquanto pensavam Que talvez Os seus milagres Fossem ser usados Como armas Ele estava querendo Ensinar aos discípulos Que a humildade É a arma Daqueles que amam A Jesus Então João Começa a descrever Uma cena assim Levantou-se da ceia Tirou a vestimenta De cima E tomando uma toalha Singiu-se com ela Ao pegar a toalha Jesus imediatamente Se abaixou E começou a lavar Os pés Dos discípulos Tirar desses pés A sujeira Do chão De Jerusalém Os discípulos Levaram um susto Aquilo era terrível Lavar os pés De alguém Era tão degradante Que um mestre Nunca exigiria Aquilo de um escravo judeu Que comportamento Incompreensível Para um governante Que imediatamente Daqui a pouco Iria anunciar Eu confio o reino A vós Pensavam os discípulos Porque em geral As pessoas Pensavam que A finalidade De todas as coisas Era alguém Chegar no topo E uma vez Atingido o topo Lá permanecer Mas aqui Esse homem Já estava no topo E ele se rebaixa Até o chão E começa a lavar Os pés Dos seus discípulos Nesse ato simbólico Jesus Inverteu simbolicamente Toda a ordem social Até os seus próprios discípulos Ficaram quase horrorizados Com o seu comportamento Em Isaías 14,14 Está registrado Que Satanás disse Eu subirei acima Das mais altas nuvens E lá Estabelecerei O meu trono Enquanto Satanás Disse Eu subirei Jesus desceu Enquanto a criatura Queria ser Deus Aquele que era Deus Se tornou um servo Será que Jesus Estava querendo Nos pedir Que lavássemos também Os pés Uns dos outros Um dos meus autores Prediletos Se chama Philip Yancey Ele não é um membro Da igreja adventista Do sétimo dia A qual eu pertenço Mas veja o que ele diz Sobre a cerimônia Do lavapés Jesus pediu-nos A nós Seus seguidores Que fizéssemos Três coisas Para lembrá-lo Pediu-nos Que batizassemos Os outros Exatamente como Ele fora batizado Por João Pediu-nos Que nos lembrássemos Da refeição Que ele partilhou Aquela noite Com seus discípulos E finalmente Pediu-nos Que lavássemos Os pés Uns dos outros A igreja Sempre honrou Dois daqueles mandamentos Mas hoje Apenas algumas Poucas denominações Executam A prática Da lavagem Dos pés Quanto as demais Toda a ideia Lhes parece Primitiva Rural Nada sofisticada A igreja adventista É uma dessas poucas Que pratica A cerimônia Do lavapés Juntamente com a cerimônia Da santa ceia Mas nós precisamos Tomar muito cuidado Ao dizer isso Pois corremos o risco De ficarmos Orgulhosos Imagine se Ficássemos Orgulhosos De estarmos Praticando A cerimônia Da humildade Isso seria o caos Em Mateus 26 De 26 a 28 A Bíblia diz o seguinte Enquanto comiam Morreria por nós A santa ceia Nos faz lembrar Que Cristo Morreu por nós A Bíblia diz em 1 Coríntios 11 26 Porque todas as vezes Que comer Deste pão E beber Deste do cálice Estareis anunciando A morte do Senhor Até que ele venha Quem vem Até a ceia do Senhor Está demonstrando Publicamente Que aceita O sacrifício De Jesus Na cruz E recebe O seu perdão Se o batismo Indica que nós Fomos incluídos No corpo de Cristo A santa ceia Nos lembra E renova Essa condição Participamos Do corpo E do sangue De Cristo Representado Pelo pão Sem fermento E o puro suco Da uva Também sem fermento Mantendo comunhão Com ele E com os nossos irmãos Que também Representam Outras partes Do corpo De Cristo Na terra A sua igreja Todos nós Somos pecadores E é aí Que a santa ceia Passa a ter importância Porque a santa ceia É oferecida Para pecadores Que querem se arrepender O próximo passo É verificar O meu pecado Confessar ao Senhor Se for contra Alguma outra pessoa Então eu devo resolver Pedir perdão A essa pessoa Para poder ter certeza De que Cristo E ele Me perdão A palavra de Deus Nos dá certeza Disso em 1 João Capítulo 1 Verso 9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar Toda a injustiça A cerimônia A cerimônia da ceia E do batismo São cerimônias Sérias Assim como a santa ceia Traz bênção Para os que Reafirmam O seu compromisso Com o Senhor E com o corpo Do Senhor Jesus Que é a igreja Pode também trazer Condenação Jesus mesmo Jesus mesmo disse a Pedro Se eu não te lavar Não tens parte Comigo A participação Na santa ceia É o momento De renovar O compromisso Assumido com o Senhor Quando você se batizou Embora Gandhi Que não era cristão Se envergonhasse Do comportamento Dos cristãos Ao contrário Cristo Não tinha vergonha Nenhuma De misturar-se Com a sua igreja Defeituosa Pois ele disse Em Efésios 5,23 A igreja É o corpo De Cristo Eu sou A cabeça Da igreja Jesus sabia Que a igreja Tinha problemas Defeitos Mas assim mesmo Ele assumiu A posição De cabeça Da igreja A igreja É o corpo De Cristo Assim quando Um membro Sofre Todos sofrem Do mesmo modo Há membros Mais fortes E outros Mais fracos Há membros Desse corpo Que são Mais nobres Outros Nem tanto Viver fora Da igreja É achar Que um membro Pode viver Amputado Do corpo É pensar Que ninguém Mais no mundo Tem alguma coisa A ensinar A você É negar-se A compartilhar Com outros Aquilo que você Aprendeu É isolar-se Para não ter Que se misturar Não misturar A sua reputação Com a de outras Pessoas Que estão em Graus diferentes Inferiores Quem sabe De espiritualidade Nenhum relacionamento Nos deixa Mais vulneráveis Do que o casamento No casamento Todos os nossos Defeitos Aparecem Por isso Não existe Melhor remédio Do que uma esposa Para o seu marido Porque só a esposa Sabe exatamente Que palavras dizer O que fazer Para que o marido Melhore Para que ele se sinta O melhor do mundo Por isso também Não existe Melhor remédio Para uma esposa Do que um marido Só ele sabe Exatamente o que fazer O que dizer Para que ela se sinta A melhor pessoa do mundo Mas é por isso também Que não existe Veneno pior Do que uma esposa Ou um marido É por isso que uma briga Uma guerra Entre marido e esposa Acaba sendo uma guerra Desleal Porque os dois Sabem exatamente Como deixar o outro Se sentindo A pessoa mais inferior Do mundo Se o casamento Deixa a gente assim Tão vulnerável É para nós Aprendermos Um com o outro A deixarmos um pouquinho Do nosso gosto Para fazer o gosto Do outro Para sermos mais humildes Para aprendermos A perdoar Para aprendermos A crescer Como pessoas Para sermos Pessoas melhores Assim também A igreja Como uma grande família É na igreja Vivendo com as outras pessoas Que nós aprendemos A ser humildes A deixar um pouco De lado O nosso gosto Para fazer o gosto Do outro também É na igreja Que nós aprendemos Não somente A sermos ajudados Mas aprendemos Também a ajudar Estender a mão Para quem necessita Se você procura Uma igreja Onde as pessoas Sejam perfeitas Sem defeito nenhum Então esse não é O lugar certo Mas se você procura Onde quando você cai E vai lá embaixo No fundo do poço Você pode encontrar Uma outra pessoa Que também Quem sabe Esteja lá caída E juntos Dando-se a mão Vocês se levantem E apoiem um ao outro Aí você veio Ao lugar certo Aqui é o lugar Onde a gente Aprende A vida inteira E a gente aprende Não só com aqueles Que sabem mais Com os mais cultos Mas principalmente Com os mais humildes Porque Jesus declarou Que desses humildes Dos mansos Dos que choram É o reino dos céus Bem-vindo a essa igreja Bem-vindo A maneira como se entra Na igreja Bem-vindo ao batismo Se você ouve O convite de Jesus Aceite o convite dele Se você ouve Esse pedido De casamento Aceite Jesus é a pessoa Que mais ama você Em todo esse universo Ele entregou A vida por você E venha Faça parte Dessa igreja Essa igreja Que é recebê-lo Porque só quando Nós nos unirmos Com nossas qualidades E nossos defeitos E aprendemos Uns com os outros Aí sim Nós podemos dizer Que somos Corpo de Cristo Você se lembra Do ditado? Uma andorinha só Não faz verão Vamos nos unir Nos tornar o corpo De Cristo Porque só assim Poderemos tê-lo Como em nossa cabeça Uma andorinha não faz verão Uma só pessoa Não é multidão Uma estrela só Pode até tentar Mas não clareia o céu Uma gota só Não é chuva não Um soldado só Não é batalhão Uma flor sozinha Tem seu valor Mas não é jardim Uma voz em solo Não é coral O amor sozinho O amor sozinho Não é total Uma nota só Pode até soar Mas não é canção Um atleta só Um atleta só Não é time Não Uma corda só Não é violão Nem dá pra fazer O arco-íris Só pintando azul Pois a força está A esperança No fervor Maravilhas Surgirão entre nós Unidos pelo amor Chega de viver Chega de viver Tão só Chega de viver Pra sim É hora de fazer Amigos De falar De Cristo E de seu amor Pois a força está Na união Na soma do melhor De cada um O segredo está Na união Nos tortamos partes Quando damos as mãos No serviço Do Senhor Na esperança No fervor Maravilhas Surgirão entre nós E o Espírito Irá nos guiar E teremos A vitória Final Quando Cristo Voltar Pois a força está Na união Falta força pra você Se unir à igreja Falta coragem Fé pra você Chegar até o batismo Então vamos orar A oração Remove montanhas De problemas De incredulidade Incline a sua cabeça Comigo Deus amado Nós como seus filhos Podemos sentir Ouvir a sua voz Nos convidando Para o batismo Para uma entrega real Para dizer e gritar Para o mundo A quem nós pertencemos Que pertencemos De agora em diante Somente ao Senhor Ó Senhor Toma a nossa vida Abre o caminho Para que nós possamos Chegar ali Senhor Ajuda-nos como igreja A ajudarmos essas pessoas A chegarem mais perto De Jesus Colocamos seus filhos E filhas Nas suas mãos Em nome de Jesus Amém Deus é extremamente sábio Ele sabia que precisaríamos Interagir uns com os outros Precisaríamos de cuidar Uns dos outros E você Com o plantão de dúvidas Quando damos as mãos Quando damos as mãos Quando Cristo voltar Quando Cristo voltar O que nós possamos as mãos O que nós possamos as mãos